Fala pessoal, tudo beleza? Essa aqui é a parte 6 do modo imperialismo no Brasil, com 188 equipes, né? Hoje mais 15 times serão eliminados, quais serão eles, né? Vamos descobrir daqui a pouquinho. Bora então, né, pra roleta. Primeira roleta do vídeo já girando e vai ser o Ação. E o ataque em direção leste, um pouquinho pra baixo. O Ação tá aqui nesse território em cinza, no Mato Grosso, e a seta, né, colocando no centro, dá exatamente o time vizinho aqui, vai ser contra o União. Jorge vai recebendo, entrando na área, condição legal, virou pra trás, olha só a sobra com o Cauã. Gol, é doação, aos 33 minutos. Olha só a jogada trabalhada pelo lado direito, o passe, a bola sobrou ali com o Cauã, depois de rebater no próprio companheiro, mandou um chutão, 1x0. Jonathan botou na frente, olha só, ninguém pega ele, vai ser cara a cara pra fazer o segundo, o goleirão salva e tira na sobra aí a zaga. Jorge tem espaço, quem sabe um chute dali, ele fez o passe, Igor vai fazer o segundo pra fora. Cauã vai enxergando, ele se livrou da marcação, tocou pro Igor, pra matar! É doação de novo, aos 89 minutos. Praticamente aniquilando com o jogo, a equipe da casa fazendo um jogo bem melhor que o seu adversário, realmente resultado merecido. E agora, né, pra finalizar aqui, deixar um 2x0 no placar, gol aos 89 minutos. Olha só, ele botou na frente, não foi fominha, tocou pro seu companheiro, e Igor então, né, fechando o caixão. Apita o juizão então, final de jogo. Atacante Davidson então, sendo transferido pro Ação. O Neão não fez um bom jogo, vai sendo eliminado aqui da competição, e o Ação então, né, expandindo o seu território. Segunda roleta, vai ser o Cruzeiro. Ataque em direção sudeste. Cruzeiro aparecendo pela primeira vez, e a seta, né, no centro do território, aponta aqui contra o Vila Nova de Minas Gerais. Bruno Rodrigues, se mandou em velocidade, vai entrando na área, ninguém segura ele, chutou direto na trave! Olha só que bolão pro Gabriel Oliveira, tem a chance de fazer o primeiro salva, Rafael Cabral. Varginho na frente pro Gabriel, ele sempre tem muito espaço, agora vai fazer não! Bolão pro Wesley no meio da área, vem o Vila Nova chegando agora sim! Gol é do Vila Nova, aos 39 minutos. O Cruzeiro vem sendo apertado, principalmente pra esse lado direito, vendendo muito espaço pro ataque do Vila Nova, que vinha chegando, vinha chegando, Rafael Cabral fazendo ótimas defesas, mas agora não teve jeito, muita gente dentro da área, ele nem viu a bola vindo, chutão lá na gaveta, 1x0 pro time visitante. Nicão recebeu de Neto Moura, devolveu, o Cruzeiro vem chegando pro Gilberto, olha só, Neto Moura de novo, bola bem trabalhada no meio, Bruno Rodrigues! Gol é do Cruzeiro, gol importantíssimo no último lance do primeiro tempo, pra empatar e deixar tudo igual pra segunda etapa. Olha só, bela troca de passe no meio da área, e Bruno Rodrigues, o matador, mandou no cantinho, tudo empatado. Wesley, olha só que bolão, Thomas, girou, ele vai bater, não, marcação chega em cima, fez o giro, tocou no meio, Gabriel Oliveira pra fazer o segundo, Rafael Cabral tá evitando demais aqui, fechando o gol. Nicão recebeu, tem espaço, tocou pra trás, Wesley tá muito livre, ele fez! Gol é do Cruzeiro, o gol da virada veio com o Wesley. Nicão de novo, trabalhando muito bem a bola, sempre muito perigoso e muito assistente aos seus companheiros, encontrou o Wesley livre e ele marca, o Cruzeiro na frente agora. Igor Oliveira, pro Gabriel Oliveira, ele é sempre muito perigoso, cara, inacreditável. É Gabriel Oliveira versus Rafael Cabral. Rafael Cabral, por enquanto, né, evitando aí pelo menos uns 4 gols dele. Léo na entrada da área, não tem ninguém pra tocar, ele segura, que passe! Igor chegou mandando um balaço na trave! Neto Moura, pode ser um lance perigoso atrás, pro Gilberto! Gol é do Cruzeiro! Realmente o futebol não é justo às vezes, né? O Villanova tá jogando muito bem e agora com o terceiro gol do Cruzeiro no placar, fica difícil buscar. Gilberto, ele só precisa de uma chance pra fazer e ele faz quase muito parecido com o segundo gol. O Villanova dando muito espaço nesse meio ali. E é isso, né? 3x1. Jorginho recebeu, vai chutar dali! Gol é do Villanova! Esse jogo merece 5 gols. E o Villanova merece o segundo, de fato, aos 90 minutos. Não vai dar tempo de empatar, mas um belo gol. Se Rafael Cabral, ele defende todas do Gabriel Oliveira, agora ele não pegou aí do Jorginho, diminui. Final de partida, Cruzeiro vence aqui no Mineirão. Lateral direito, Sandro Perpetuo, então, sendo transferido pro Cabuloso. Pintando esse território de azul, Villanova dando tchau, né? Palmas pro Villanova, jogou demais. Deu até pena de tanto que eles sinalizaram, não fizeram gol, mas o Cruzeiro não quer nem saber e continua na competição. Boleta escolhe o time do Crato. A seta escolhe ataque em direção sudoeste. O time do Crato fica aqui no sul do Ceará, nesse território pequenininho aqui. E como dá pra ver, né? A seta, então, aponta pro estado de Pernambuco, vai ser contra o Salgueiro. Pedro Marcos na frente, Lendel segura, tocou pra Sony, fez o giro, bateu! A bola vai pra fora. Pode ser o último lance de jogo, Alexandre na frente, Kelsen protegeu, devolveu! Alexandre pra fazer, ele fez! Gol é do Salgueiro no último lance de jogo. Que jogo tenebroso foi esse! Sem nenhuma finalização, praticamente, o Salgueiro deixou pro último instante. Desespero da torcida da casa. Olha só, jogadores do Crato caídos no chão, porque literalmente foi o último lance de jogo. O goleirão até chegou a tocar na bola. Olha só, a tabelinha do Alexandre, ele recebeu, atirou lindamente na marcação. Estou em cima do goleiro, mas a bola entrou de qualquer jeito, o Salgueiro na frente. E final de jogo! Equipe visitante consegue levar melhor. Germano, então, sendo transferido aqui pro time vencedor. Pintando aqui de verde, Salgueiro, então, né, eliminando a equipe do Crato e dando uma invadida no sul do Ceará. Goleta linda e maravilhosa girando e escolhe o River do Piauí. A seta escolhe direção sul. O River tem esse teitor azul aqui no estado do Piauí, né, logicamente. E a seta, né, que é direção sul, um pouco pra esquerda, colocando aqui no centro, né, se a gente seguir, dá exatamente na Bahia contra o Jacuipense. Davidson, tentando fazer o giro, se ele vai na marcação, tocou pra trás, pro Gordo bateu! Gol é da equipe da casa do River. Gordo, esse é o nome que tá aí. Ele abre o placar logo aos 6 minutos, camisa 16. Chegou mandando aquela batida forte, que de Gordo não tem nada, inclusive, né. Olha só, recebeu o passe, já dominou, tirou um pouquinho ali da marcação, pegou o ângulo melhor e deu um chutaço abrindo o placar. Rendon na frente, Davidson vai recebendo de novo, ele que antes deu assistência. Olha só, a bola sobra. Gordo de novo vai fazer! Gol é do River. Segundo ataque, segundo gol, segundo dele, de novo, Gordo. Olha só como ele dominou, de novo, né, já fez só um toquezinho pra dominar, pegar o ângulo e mandar um chutão. Gordo, olha só, se livrou da marcação, pode fazer o hat-trick pra matar! Gol é do River, de novo com ele, incrível, cara. É o terror da defesa, aos 78 minutos. Gordo, olha só, ele recebeu, simplesmente foi pro lado, ninguém chegou na marcação e chutou no cantinho, 3x0. Vinícius conseguiu se livrar da marcação, pode ser um lance perigoso, Brandon vai sair, vai fazer o quarto! Gol é do River de novo, virou o passeio. Jacu e Pense se mandando pro ataque, não consegue fazer nada. E nos contra-ataques, deixando buracos na defesa, agora Brandon faz o quarto. Final de jogo, Jacu e Pense realmente não demonstrou um bom futebol e é eliminado. E o meio campista de Elson agora, né, vai fazer parte do elenco do River. Fazendo edição aqui, eu percebi que eu esqueci de mudar no mapa ali o território do River de Jacu e Pense, tá? Mas já tá corrigido pra próxima parte, vai estar tudo certinho. Só ignorem então, né, que a Jacu e Pense vai continuar no mapa até o final desse episódio, beleza? Boleta girando e é o time do Brusque agora. E vai atacar na direção sul. O Brusque tá bem aqui no centro de Santa Catarina e a seta, né, colocando bem no meio, aponta então contra o Juventude. Everton Bala recebe aqui no lado direito, tem no meio o Rodolfo, olha só, pode chutar, Guilherme Queiroz! Gol é do Brusque, aos 36 minutos, é do artilheiro Guilherme Queiroz. Se eu não me engano, ele já fez alguns gols em outros jogos. O cara é matador, na primeira chance que teve, mandou pro fundo do gol. Ataque aqui no lado direito, veio chegando pro meio. Bela batida, né, sem chances pro Thiago Colpo. O Juventude vem com o Jadson, ele é sempre perigoso. Pro Nenê, no meio, já bateu e fez! É o gol de empate do Juventude, logo aos 6 minutos do segundo tempo. Assim como o Brusque, né, primeira chegada do Juventude. E bola na rede, Jadson trabalhando muito, bem a bola. Nenê também participando e tudo empatado. Olha só, Jadson pro Nenê no meio, o Rodrigo Rodrigues fez! Gol é do Juventude! Aos 88 minutos, o gol da virada veio com o atador, Rodrigo Rodrigues. E de novo, Juventude trabalhando pelo lado direito. Jadson, Nenê, estão jogando demais. E agora, né, trabalharam pra servir Rodrigo Rodrigues. E a torcida do Brusque fica em choque, porque o gol é no último instante de jogo. Olha só, Jadson, Nenê, Rodrigo Rodrigues, bola na rede. E não dá tempo pra mais nada, Juventude, numa bela virada, consegue a vitória. Zagueiro Danilo Belão, então, agora compondo o elenco do Juventude. Valeu pela campanha Brusque, eliminado. E o Juventude não quer nem saber do Rio Grande do Sul estar invadindo Santa Catarina. Roleta escolhe agora, Volta Redonda. Ataque em direção leste. O Volta tá com esse pedacinho aqui do Rio de Janeiro. E a seta, então, né, aponta aqui para a portuguesa do Rio, né, vai ser esse o duelo. Anderson Rosa recebe, ele prende, espera a chegada de alguém. Tocou atrás, Watson, pode ser um lance perigoso. Hugo vai chegando na área da frente, a batida. E o gol é da portuguesa. Olha só os visitantes cometendo um crime aqui no estádio do Aço. Que bela jogada aos 60 minutos, depois de um primeiro tempo apagado das duas equipes. Segundo tempo, portuguesa começou em cima. Souza atrás, Cachoeira pode bater e fez. Gol é do Volta Redonda. E o empate vem logo, em seguida, num belo gol. Olha só, se antes teve bastante troca de passes, agora foi também uma troca bonitinha. Mas o chute foi mais interessante. A batida colocada, o goleirão até pulou, mas não conseguiu salvar. Aí a batida do Cachoeira tá tudo igual. Souza se manda, ninguém pra dar o bote em cima dele. Ele vai sozinho. Cachoeira dominou, protegeu. Olha como vem o Volta Redonda, devolveu e a batida é gol. Gol é do Volta Redonda. E a virada veio em poucos minutos com Souza, camisa 11. Ele fez praticamente toda a jogada, ele foi avançando sozinho. Tocou pro Cachoeira, que só chamou marcação e devolveu pro Souza. Que aí sim, cara, cara, goleirão até fica brabo ali com a defesa. Mas não adianta 2x1 no placar. Cafu vem aqui no lado direito, autor do gol. Tenta encontrar alguém, passou atrás, Anderson Rosa. O Eliton pode bater, o Hugo vem trabalhando a bola portuguesa. Romarinho na frente, o Watson salva o goleiro. Esse é o último lance de jogo. Romarinho na frente, pra Anderson pra fazer. De novo o Vinícius Dias salvando completamente a equipe da casa. Escanteio. Agora é o último lance de fato, Anderson Rosa na bola. Faz o cruzamento, olha só o domínio. A batida em cima do zagueiro. A bola volta, a pressão total da portuguesa. Anderson Rosa pra trás. Romarinho dominou e foi desarmado. Não, na frente. Meu Deus do céu. E final de jogo. O goleirão salva a portuguesa nos instantes finais. E consegue a classificação de virada. Anderson Rosa fez uma bela partida, inclusive, transferido para o Volta. Portuguesa, então, do Rio deixando a competição. Volta Redonda expandindo no Rio. Roleta girando mais uma vez. Ituano. Ataque em direção norte. O Ituano fica aqui neste território em São Paulo. E a seta aponta contra o 15 de Piracicaba, né? Que já venceu uma partida e invadiu o Paraná. Se o Ituano vencer, invade o Paraná também. Mica na frente. O Lúcio Flávio girou. Tocou no meio. Matheus de primeira. Golaço! Aos 6 minutos de jogo, 15 de Piracicaba. Abre o placar aqui no estádio do Ituano. Que só fica olhando a jogada. E bela jogada. Uma troca de passes muito bem executada. Que assistência. Finalização de primeira. O goleirão só vendo a bola entrar. Olha o Ituano chegando com o Lucas Siqueira no meio. Rafael bateu! Gol é do Ituano. É o gol do empate. Logo aos 21 minutos. Ituano não deixou barato. Tuvi a equipe visitante se sentindo à vontade. E logo em seguida consegue o gol de empate. Olha só. Recebeu no meio da área. Bateu com muita força. Aí o Rafael Pereira. Pra dar tudo igual no placar. Maicon vem invadindo a área. Pra Lúcio Flávio. Olha como vem o 15 de Piracicaba. Mica protegeu. Girou. Devolveu a batida! E o gol é do 15 de Piracicaba. Lúcio Flávio. Camisa 97. Aparecendo de novo aqui na jogada do gol. Olha só. Tocou no meio. Ali o jogador fez a proteção. Devolveu. Chegou batendo. De primeira. 2x1. Lucas Xavier vem chegando. Vai conduzindo. Ninguém vem pra dar o bote. Ele vai sozinho. Não quer nem saber. Lúcio Flávio. Devolveu a batida. E o gol! 3x1 no placar. É gol do 15 de Piracicaba. Lucas Xavier. Ele veio conduzindo. O Ituano ficou só olhando. Um erro de marcação grotesco. Ninguém chegou. Ele fez a tabelinha com o Lúcio Flávio. E manda pro fundo do gol. 3x1. Equipe visitante. Thiaguinho tocou no meio. Rafael Silva pode chutar dali. Golaço! Gol é do Ituano. Ele vai lá pegar a bola porque sabe que o time precisa de pelo menos mais um. E aos 62 minutos. Olha só que finalização. Ele recebeu. No meio da área girou. E mandou aquele chute muito forte. Gol do Ituano. Gol de Rafael Silva. Rafael Silva vai botar na frente. O zagueirão não chega. Ele vai fazendo tudo sozinho. Olha só como ele vem. Tá meio sem ângulo. Tocou pra trás. E o gol! É o gol de empate do Ituano. Que jogão por aqui. Logo depois do segundo gol. Rafael Silva veio trabalhando sozinho. Olha só. Ficou sem ângulo. Não foi fominha. Serviu o seu companheiro. E tudo igual no placar. Mário Sérgio botou na frente. Pode fazer o quarto. A equipe do Ituano salva o goleiro e tira a zaga. Rafael Silva. Que assistência. Marcelo bateu dali de novo. O goleirão salvando. Final de jogo aqui. Que partida. Bora então, né? Pra prorrogação. Rafael Silva. Ele é muito perigoso. Vem vindo sozinho de novo. Que jogada. O cara tá jogando demais. Prendeu. Trouxe pra trás. O passe no meio. Que defesaça. E não vai ter jeito. 30 minutos adicionais. Não rolou nada. Bora pras penalidades. Que jogão. Goleiro Allan contra Neto Berola. Vamos ver. Neto Berola fez. Goleiro Allan, inclusive, fez uma ótima partida. Tá com moral. Matheus Melo. Na cobrança, no mesmo canto, fez também um a um. Pacheco. Camisa dois. E toando na bola. O goleiro Allan pula e salva. Que defesa. Jonathan contra Jefferson fez. Colocando 15 de Piracicaba na frente. Rafael Silva. Que jogou demais. Bateu com categoria. Empatando. Lucas Xavier. Contra Jefferson. Bateu no cantinho. Bela cobrança. O goleiro ficou parado. Marcelo Freitas. E a batida lá no canto também. Quase tudo no mesmo canto. Empatado Thales. É uma cobrança importantíssima. E ele faz. Colocando uma pressão absurda agora em Geovânio. Porque se ele errar, Ituano já era. Geovânio bateu. O goleiro Allan salva. E classifica a equipe do 15 de Piracicaba. Que partida. Que vitória. E o atacante Rafael Silva. De maior over aqui do Ituano. O cara jogou demais. Agora vai para a equipe do 15 de Piracicaba. Ituano fez de tudo para conseguir a vitória. Mas não rolou nos pênaltis. Eliminado. 15 de Piracicaba. Eliminando mais um time de CRB. Já foi Londrina. E agora tchau para o Ituano. Roleta vai escolher agora o Ipiranga. E o ataque vai ser para a Sul. Belo Gaúcho então. O Ipiranga fica aqui. E a seta ponta exatamente na direção do Inter. Vai ser esse o confronto. O Rubens recebeu na frente. Tocou no meio. Bruno Baio. Olha só. Vai chutar dali. A bola passa. Raspando. Mas vai para fora. Alemão. Olha só como ele vem. Vai botar na frente. Que bela bola para a Depena. Ele dá uma segurada. Chutou. E ele fez. Gol é do Inter. Abrindo o placar aqui no Colosso da Lagoa. De pena. Eu achei que essa bola não ia entrar. Na hora que ele armou para o chute. Mas que bela finalização. Olha só. O goleirão não cobriu tão bem o seu canto direito. O Depena encontrou o ângulo. Chutou. Fez o gol. Aberto o placar aos 17 minutos. Pedro Henrique para o Alan Patrick. Que bola para o Alemão. Vai sair cara a cara. Gol. É do Inter de novo. 2 a 0 já aos 23 minutos. A equipe da casa não consegue se encaixar na marcação. E o Alemão saiu cara a cara. Depois de uma assistência genial de Alan Patrick. Olha só que bela bola. Alemão. 2 a 0. O Alemão recebeu para o Depena. Na frente. Pedro Henrique. Ele vai secar a cara para fazer o terceiro. Não. Edson evita. Maurício. Ele prende. Que enfiada para o Arangues. Para fazer. Gol. É do Inter. 3 a 0. Para a equipe visitante. Arangues agora aparecendo. Ele se infiltrou muito bem. Olha só a corrida para receber. E a defesa do Ipiranga mais uma vez. Fica olhando os jogadores do Inter passarem. E conseguem mais um gol. 3 a 0. René no meio para o Pedro Henrique. A zaga do Ipiranga está aberta. O quarto gol sai. Gol é do Inter. Alemão. Virou passeio. O Inter está simplesmente dominante aqui na partida. O quarto gol estava pedindo já para sair. Dessa vez não teve jeito. O Alemão dominou livre na área. Bateu no cantinho. Maurício trouxe para dentro. Alan Patrick atrás. Alemão. Mário Fernandes vai bater. E ele faz. Gol. Mais um do Inter. Impressionante. Acredito que essa é a maior goleada da competição. A torcida visitante comemora um show aqui do Inter. E a torcida do Ipiranga. Já está indo embora do estádio. Sem nenhum barulho por aqui. Mário Fernandes consegue bater lá no cantinho direito de Edson. Final de partida. Show do Inter. Colorado vence o jogo. Meio campista Mossoró sendo transferido para o Inter. Tchau para o Ipiranga. E olha só como que está o Rio Grande do Sul. Está muito vermelho. Inter dominando uma boa parte do centro. Rodando. Rodando. Luverdense. E a seta aponta para leste. Luverdense tem um dos maiores deitórios aqui do Brasil. E colocando a seta para leste. Um pouquinho para baixo. Aqui no centro. Aponta para o estado de Tocantins. Vai ser contra o time do Capital. Enes fica com a bola na entrada da área. Rolou no meio. Hugo bateu. Gol. É do Capital. A primeira equipe de Tocantins aparecendo na série. Já começa abrindo o placar. Olha só que bela jogada. Trouxe para dentro. Deu o passe. E aí não desperdiçou. Chutou muito bem inclusive. Aí o Hugo para abrir o placar. Capital vem chegando. Com o Rian na frente. Ele é Nilson. Dominou. Para o Hugo. Protegeu. Bateu. O golaço. O golaço. Gol é do Capital. Abrindo 2x0. Aqui em Mato Grosso. O Hugo de novo. Camisa 9. Matador. A dupla de ataque. O Vênis e o Hugo aparecendo muito bem. Dessa vez. Olha só. O Hugo protegeu. Dominou e chutou lá no canto. Belo gol. O Hugo girou. Ele é muito perigoso. Vai entrando na área. Tentava o passe. Olha só. A bola voltou para ataque. Gol de novo do Capital. Dessa vez. O Vênis aparecendo. Camisa 95. Olha só. De novo o Hugo participando. Ele foi indo. Foi indo. Aí a zaga. O cara dominou. Não conseguiu tirar. Recuperada de bola. E aí cara a cara. Não tinha como perder. 3x0. Falta perigosa para a Luverdense. Guilherme vira na bola. Pode diminuir. Bateu no travessão. A bola volta a cabeçada. E fica com o zagueiro. Rafael vem chegando. Olha só o Capital. Como tem espaço. O Dieguinho fez. Gol. É no Capital. 4x0. O que é isso? É show da equipe visitante. Dieguinho. A equipe estava com muito espaço. Veio chegando. Olha pelo lado esquerdo. E tinha todo o tempo do mundo. Porque não tinha ninguém ali na marcação. Que passeio. Final de partida. Mais um show da equipe visitante. O volante Paulinho Souza já transferido para o Capital. Luverdense dando tchau. E que bela estreia do estado de Tocantins. O Capital se expande demais. Está em 3 estados. Aqui em um pedaço do Mato Grosso. Um pedaço do Pará. E também aqui em Tocantins. Realmente um território gigantesco. Coleta caiu no time do Manaus. E a seta aponta o ataque para a leste. Um pouquinho para cima. O time do Manaus está aqui com esteitório em verde no Amazonas. E olha só. Colocando aqui no centro. A seta aponta exatamente contra o Paysandu. Paysandu vem chegando com o Luiz Felipe. Vai trazendo para dentro da área. Para o Dalberto. Bateu. O João Guilherme faz a defesa em dois tempos. Luiz Felipe tem espaço. Pode botar na frente para o Dalberto. Prefere trazer sozinho. Gabriel Dume não bateu. Que defesaça. Luiz Felipe faz o cruzamento. Olha só a cabeçada de novo o goleirão. O João Guilherme pega. Final de partida 0x0. Bora então prorrogação. Gabriel vai avançando. Na frente para o Altinho. Ele consegue devolver para o Gabriel. De novo o goleiro salva. Altinho para o Vinícius Leite. Devolveu para o Altinho. Ótima chance. Gol é do Paysandu. Aos 116 minutos de jogo. No finalzinho do segundo tempo de prorrogação. Os jogadores comemoram demais. Depois de um jogo que vamos combinar. Equipe do Manaus só se defendeu. O Paysandu vinha finalizando. E encontrou o gol no último instante de partida. Dessa vez não deu para o goleirão. Olha só como ele recebeu. É o Tinho finalizando com muita força. 1x0 o papão. E não dá tempo para mais nada. Mais uma vitória da equipe visitante. Atacante Yanan agora sendo transferido para o Paysandu. Manaus eliminado. O Paysandu agora ocupa um espaço também no Amazonas. Oleta caiu no Tum Tum. Ataque em direção ao Noroeste. O Tum Tum tem esse território em verdinho aqui no Maranhão. E a seta no centro do território aponta na direção então do Juventude Samas. Thiago Chulapa recebeu em velocidade. Ele vai entrando na área. A defesa não chega. Ele prefere dar uma segurada. Tocou para trás. Valber chegou. Devolveu. Que bolão. Vem a equipe do Juventude na trave. Recuperada Thiago Chulapa. Para Valber. Bateu e é gol. Gol era o Juventude Samas. Depois de uma batida na trave. Eles estavam em cima. Marcando a saída de bola. Recuperaram. E aí Valber. Camisa 10. Chegou fuzilando num chute com muita categoria. Olha só o passe que ele recebeu. A meia altura. Chegou fuzilando de perna esquerda. Que chutaço. 1x0. Loves na frente. Pedro Estevam. Tem espaço. Pode tocar no meio. Dudu recebeu. Tocou no meio a batida. E o gol de empate do Tum Tum veio. Aos 63 minutos. O Camisa 10. Clóvis não perdoou. Recebeu agora na entrada da área. Entrada da área não. Na entrada da mini área. Estava muito livre. Olha só. Chegou fuzilando. Mandando para o fundo do gol. Pimenta para trás. Eduardo na frente para o Valber. Ele é muito perigoso. Devolveu para o Eduardo. Gol é do Juventude Samas. Eduardo. De novo o Valber aparecendo. Dessa vez. Dando assistência. E ele comemora demais. Os companheiros também. Olha só que bela tabelinha. Que jogada dentro da área. E o gol. 2x1. Thiago Costa para trás. Para o Mineiro. Ele trouxe para dentro. Clóvis deixou passar. Thalisson pode finalizar. Ele tem espaço. Resolveu devolver. Olha a batida colocada. E o gol. É do Tum Tum. De novo ele. Clóvis. O Camisa 10. Botando a bola embaixo do braço. E falando. Eu estou aqui. Eu resolvo. Olha só. O cara ficou na dúvida. Vou bater? Não. Vou tocar para o craque do time. Clóvis. Aí ele bateu de esquerda. Que tapa. Lá na gaveta. Golaço. Empate aqui. Final de jogo. Prorrogação novamente. Valber vai levando. Vai fazendo tudo sozinho. Meu Deus. Que giro. Valber faz o cruzamento. Vai ser um golaço. E o zagueiro tira na linha. Incrível. Thiago Costa na entrada da área. Para o Mineiro. Pode bater. Prefiro o passe para o Alisson. Ele faz o giro. Ainda fica com a bola. Mineiro. Gol. É do Tum Tum. Que jogaço. E agora a virada veio com o Mineiro. Ele já tinha entrado. E estava ali martelando sempre a área da equipe do Juventude. Estava sempre presente no ataque. Agora ele resolveu. Vou me infiltrar ali no meio. Recebeu a bola. Que assistência. Que finalização tirando do goleiro. 3 a 2 no placar. José Ribamar vem chegando. Ele faz o giro. Tocou no meio para o Eric. Pode bater. Eduardo Copete. Devolveu o Eric. Salvou o goleiro. E vai acabar. Final de partida. Que jogo emocionante. Quem vence é o Tum Tum. Valber agora vai compor o elenco do Tum Tum. O cara deitou e rolou na partida. Vai ser um ótimo reforço. Valeu para o Juventude Samas. Tum Tum expandindo o seu território aqui no Maranhão. E a roleta cai no Botafogo. E o ataque vai ser para Nordeste. E vamos ter um confronto de Série A. Olha só. O Botafogo está aqui. Nesse territóriozinho do Rio. E a seta aponta exatamente para o território do Vasco. Então esse vai ser o duelo. Duelo sinistro de Série A clássico carioca. Estava demorando para ter um duelo de Série A. Agora vai ter mais um time da primeira divisão sendo eliminado. Vamos ver quem vai ser. Já estamos aqui nos primeiros instantes no Newton Santos. Tietinha abriu para o Gabriel Pires. Devolveu para o Tietinha na frente. Tiquinho. Que bola. Lucas Fernandes. Tiquinho. Gol é do Botafogo. Aos 18 minutos tinha que ser com ele. O cara é artilheiro. É matador. Tiquinho Soares aparecendo. Quando o time mais precisa. Um duelo super importante. Olha só a troca de passes. Envolvente. Tiquinho chegou fuzilando na gaveta. Placar aberto aqui. Gabriel Peck botou na frente. Vai fazendo tudo sozinho. Invadiu a área. Que jogadaça do Peck tocou para trás. A chegada de Patrick. Bateu para fora. Incrível. Tietê para o Lucas Fernandes. Ele encontra seu espaço. Vai esperando alguém. Que bola para o Tiquinho. Ele protege. Girou. Que jogada. Olha só o Patrick de Paula. Gol é do Botafogo. Abre 2x0 aqui no Newton Santos. Patrick de Paula. Camisa 8. E ele comemora demais com seus companheiros. Que jogada. Tiquinho novamente participando. Que giro. Trouxe para dentro. E ali Patrick de Paula. Só tinha o trabalho de empurrar para o fundo do gol. Fogão consegue já uma boa vantagem. Guerreiro. Abriu para o Alex Teixeira. Devolveu para o Figueiredo. No meio. Olha só. Alex Teixeira. De novo. Patrick de Luca. Gol é do Vasco. Agora ele fez. No primeiro tempo. Teve uma ótima chance. E agora ele guardou dele. Ele vai lá buscar bola. Bola porque o Vasco precisa de mais um. Mas que golaço. Bela troca de passes. Defesa do Fogão ficou perdida. Bola na rede. Júnior Santos tem muito espaço. Defesa do Vasco está desorganizada. Ele vem chegando sozinho. Ninguém chega. Tiquinho. Protegeu. Passou no meio. Carlos Eduardo. Pode ser um ótimo lance do Fogão. Gol é do Botafogo. Adivinha de quem? Tiquinho Soares. A defesa do Vasco estava aberta. Estava desorganizada. O Vasco estava vindo com tudo para o ataque. Mas aí o Botafogo não perdoou. No contra-ataque muito bem organizado. Com o Tiquinho. Ele mesmo vai lá e faz o terceiro do time da casa. O Vasco vem chegando aqui pelo lado direito. Trouxe para o meio o Alex Teixeira. Para Jair. Gol é do Vasco. Aos 85 minutos. Um gol muito importante para incendiar o resto da partida. Jair chegou fuzilando. O Vasco consegue o segundo gol. Olha só que jogada pelo lado direito. Jair não quis nem saber. Encheu o pé para fazer o segundo. E final de partida. O primeiro duelo de dois times de Série A não poderia ser diferente. Um jogaço. E quem leva a melhor é o Botafogo. Pedro Raul é o jogador de maior over do Vasco. Agora vai para o Fogão. Pintando então esta área do Vasco. Dando adeus. Segundo time de Série A abandonando a competição. Botafogo se expande bem aqui pelo Rio de Janeiro. Oleta cai agora no Coxa. Mais um de Série A. Ataque em direção Sudoeste. O Coxa está aqui com um bom teitor no Paraná. E a seta aponta exatamente aqui para baixo contra o Azuris. Que enfiada de bola na frente para o Igor. Olha só. Ele girou. Bateu. Salvou o goleiro. Aleph Manga vai botar na área. Olha só. O cruzamento a cabeçada vai para o cima. Bosquilha recebeu. Entrou na área. Que bela bola para o Trindade. Chutou. Boa no Curitiba. Trindade aos 34 minutos. E de novo. Ele aparecendo. Bosquilha. Ele já foi o nome do jogo contra o Paraná. No episódio anterior. E agora dando uma bela assistência. Chegou fuzilando o Trindade. Sem chances para o goleiro. Placar aberto aqui no Couto Pereira. Matheus vai levando. Vai dar um balaço dali mesmo. Espalma Fabrício. Moreno vai entrando na área. O camisa 10. Ele é muito habilidoso. Tem espaço para fazer. Gol. Era o Curitiba. É do camisa 10. Moreno. Ele foi levando como se nada fosse. Os jogadores foram abrindo espaço para ele. A defesa do Azuris não botou fé. Ele mesmo ia chegar dando aquela fuzilada para o fundo do gol. Abrindo 2x0 de vantagem. O Coxa vem chegando de novo. Num contra-ataque. Que bela bola. Olha só o terceiro. Golaço do Coxa. Bela troca de passe. Olha só. Que assistência. A Bosquilha trouxe num domínio perfeito. Estou com muita categoria. Que golaço fazendo o terceiro. E final de partida. A Azuris até que jogou bem. Mas não conseguiu conter o Coxa aqui no seu estádio. Matheus Neres já transferido então para o Curitiba. Mais uma equipe despachada aqui pelo Curitiba. E olha só o território no Paraná. Praticamente aí uns 60% do estado. Vai Roleta. Escolhe a Chapecoense. E a seta aponta o ataque para leste. A Chape está aqui bem no canto de Santa Catarina. E a seta então aponta para o seu vizinho. Vai ser contra o Concórdia. Felipe Ferreira encontrou o Pablo na entrada da área. Como vem a Chape. Gabriel foi desarmado. E a pênalti. Pênalti para a Chape. Aqui na arena. Quando a juizão está ali com a cabeça bugada. Enfim. Vamos lá. Quem é que vai para a cobrança? A Chape tem a chance de abrir o placar. Caio Mendes na bola. Ele contra a César. Bateu. César sensacional. Gabriel Xavier na área. Tocou no meio. Felipe. E ele fez. Gol. É da Chapecoense. Felipe. Camisa 25. E olha só. Depois do pênalti defendido pelo goleirão do Concórdia. No escanteio ali na bola que foi trocada logo depois. Sai o gol da Chape. Então não adiantou muito aquele pênalti defendido. 1x0. Está aqui no placar. Dereck no meio. Olha só que bolão para o Jackson. A batida. Salva o goleiro Ayrton. Gabriel Xavier. Ele pode passar para o Ribamar. É isso que ele faz. Ribamar entrou na área. Bateu. Gol. É da Chape. Aos 33 minutos amplia no placar. É com ele. Ribamar. Não adianta. O cara é artilheiro. Olha só. Ele tocou. Recebeu de volta. E já botou em velocidade. Invadiu a área. E chutou com muita força. 2x0. Alberto vem com o Nuzino. Que bola para o Vinícius. Vai bater dali na trave. Dereck vai chegando para o passe para o Rui. Olha só a chegada no meio. Salvou Ayrton. Impressionante a defesa. O goleirão do Concórdia está na área. Olha só o cruzamento. A cabeçada na trave. A bola não quer entrar. Final de partida. Chapecoense vence. Concórdia, apesar de ter jogado bem, acabou perdendo. Lateral direito, Claudinei. Então agora vai jogar pela Chape. Concórdia eliminado. A Chape consegue se expandir aqui mais para o centro de Santa Catarina. Última roleta do vídeo vai ser o América Mineiro. E o ataque em direção oeste. Cruzeiro, Galo e América simplesmente se recusam a se enfrentar por enquanto. Porque a seta aqui no centro do território do Coelho vai exatamente contra o Craque. Lincoln na frente para o Igor Vinícius. Que bolão. Vem chegando a equipe do Craque. Deixou para o Cairon. Bateu. Gol é do Craque. Que golaço de Cairon. Quase aos 30 minutos de jogo. Essa jogada foi muito bem executada. Jogada de videogame. Literalmente. Olha só. Que visão. Que escoradinha. Esse passe. Esse passe foi perfeito. E aí o Cairon chegou fuzilando. Belo gol aqui no Independência. Olha a bola na frente. Que bolão para o Lincoln. Ele segurou. Tocou para o Cairon para fazer o segundo. Gol é do Craque. E vai pintando o Zebra no momento. 2x0 no placar. Dois gols dele. Cairon. E a equipe do Craque está jogando demais. Calando a torcida do Coelho. Olha só. Uma jogada de novo. Assistência perfeita, cara. Que isso. Que golaço. 2x0. Saída errada da equipe do Craque. Olha só. Henrique Almeida. Salva o goleirão Luiz Felipe. E não vai ter jeito. Em 89 minutos. Não tem mais tempo para o América. Vai ter outra Zebra aqui na série. O Craque jogou demais. Mas vem o América tentando pelo menos um golzinho. Henrique Almeida foi desarmado. Meu Deus do céu. Que jogo fez a equipe do Craque. Final de jogo. 2x0. Um crime cometido aqui no Independência. A Luizu então agora vai reforçar a equipe do Craque. Pintando aqui de azul da cor do time do Craque. Que jogou demais. De fato foi muito merecido. Se expandindo aqui para Minas Gerais. E a América, né? Outro clube de Série A eliminado. Finalizando aqui mais uma parte. Essa série realmente pode surpreender. Mais uma Zebra acontecendo dessa vez no finalzinho do episódio. 15 equipes então foram eliminadas hoje. União de Mato Grosso. Vila Nova de Minas Gerais. Crato. Jacuipense. Brusque. Portuguesa do Rio de Janeiro. Ituano. Ipiranga. Luverdense. Manaus. Juventude Samas. O Vasco. Azuis. Concórdia. E América Mineiro. Mais dois times de Série A, né? Então deixando a competição. Além do Fortaleza do último episódio, né? Vasco e América, né? Hoje também se despedem aqui da série. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão. Se inscreve no canal porque ajuda bastante, ok? Então é isso. Valeu. Falou.